Acostumada com golpe, leva sua amiga sem tirar o tênis Mina bonita, pique atriz da Globo, qualquer malandro se rende Tá achando que vai me enganar, pra não me dar vai trazer amiga Dessa vez cedo eu tiro no escuro, sou amigo, já conheço, ele tem de qualquer clima Que uma é bom, duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom Duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom É bom, duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom DJ Pereira na base, é E sem dar pala eu tô discretamente De novo curtindo só pelo baile funk Sabe bem que eu sou tralha, mas sinceramente Hoje eu tô elegante E a tome todo mês tá mandando 10k O guarda-roupa tá forrado de lalá Ah, pode acreditar Não faz o contrário, assiste ontem, isso vai dar Quer beber? Vem cá Quer dançar? Vem cá Tem de todas as cor pra proporcionar DJ Pereira manda pra toda solteira Aqui da golpe brincadeira Mas com nós não vai gostar Quer fuder? Vem cá Dançar? Vem cá Tem de todas as cor pra proporcionar DJ Pereira manda pra toda solteira Aqui da golpe brincadeira Mas com nós não vai gostar Mais perigosa que bala perdida Me diz, gótipo de fácil Grande mulher, é bandida malandra Tipo, tira doce de criaça, te iludiu Pois o fluiu, depois sumiu Forgou no rio No toque da VM, discreto e devote Ela é foda Me diz, se é certo ela me diz De janeiro a janeiro O golpe meio que deu certo, cumprindo o certeiro Mas comando só de bomba e curtindo o cruzeiro Vai que eu deixo você me enganar Eu tenho um ponto de vista Você acha que eu sou mais um da sua lista Vou fingir que não comem tua amiga É melhor se ninguém esplanar O golpe tá aí, cai quem quer Malandro é malandro e mané é mané Não posso me iludir, nem você mulher Você é a bela quando dança na ponta do pé O golpe tá aí, cai quem quer Malandro é malandro e mané é mané Não posso me iludir, nem você mulher Você é a bela quando dança na ponta do pé Então dança, balança Faz o que tu quiser Novinha, malandra Vem cheia de migué Então dança, balança Faz o que tu quiser Novinha, malandra Vem cheia de migué Vem cheia de migué Vem cheia de migué Vem cheia de migué Vem cheia de migué